A gente vai conversar com o repórter Rubens Nakato, que está ao vivo em Presidente Prudente, e vai contar pra gente esse caso aí que aconteceu ontem à noite em Caiabu. Bom dia, Nakato. Agora sim, traz essas informações pra gente. Agora sim, bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Olha, segundo a polícia civil, o motorista perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu num barranco. Ainda de acordo com a polícia, esse motorista ficou preso debaixo da picape e morreu no local. A polícia civil nos informou que acredita que ele não estava usando o cinto de segurança. É um pecuarista, né, Jéssica, como você já disse, de 54 anos. E olha, ele morava na zona rural de Martinópolis, e o enterro dele está marcado pra hoje, às 5 da tarde, no cemitério da cidade. A perícia foi acionada e vai apurar aí as causas desse acidente. Volto com você. Obrigada pelas informações, Nakato.